Agora eu quero saber, você ainda tem sorte pra buscar um Imperial Blade? Paulão, é contigo, irmão. Confio em você. É, apenas... Bora, bora. Que isso, cara? Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Marketplace GO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Marketplace GO. Link na descrição. O Bruno falou que fez história hoje. Vamos ver qual foi o nível de história que ele fez hoje. Ele deu um spoiler pra gente que ganhou uma M9 que é uma Doppler de 1.900 dólares. Agora eu quero saber quanto ele depositou, como ele realizou esse depósito e como ele chegou a esse Profit Insano. Ele falou que foi nesse depósito aqui que ele ganhou. Ele depositou em skins, 6 dólares e 82 centavos. Que usando o cupom PROFIT, jogou esses 6,82 para 9 dólares. E ele falou que esses 9 dólares foi o que ele fez esse Profit Extraordinário. Vou chamar ele aqui no Discord agora, para ele contar para a gente como aconteceu isso. Porque pelo que eu posso perceber aqui, foi na primeira caixa. Está vendo? Ele estava na caixa de M4A1S. Ele abriu essa caixa de 5 dólares. Ganhou a Cyrex de 21 dólares. Ele já estava hiper mega no Profit. 6 dólares já tinha virado 21,50. Aí ele abriu uma vez a caixa Saulo Mini, que custa 1 dólar e 43. Ele pegou o Proveble 9995 e garantiu uma M9 Gama Doppler de 1.839 dólares. E trocou por uma Carambit Doppler, 12 mil reais. No Pix, essa Carambit é na casa dos 8.509 mil reais. Com uma caixa de 1 dólar. Se prepare para o sorteio mensal de outubro, que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios, temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma Luva Ômega e 13 Facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Já deixa eu depositar o presente dele, né, velho? Cupom PROFIT, 200 dólares, vai virar 260. E eu vou tentar ganhar umas skinzinhas de presente para ele a mais. E agora deixa eu entrar no Discord aqui com o sortudo. Boa noite. Muito boa noite, né, Bruno? Porra, pra caralho. Que dia bom, cara. Conta pra nós como foi essa loucura hoje. Do início, do início. Irmão, eu vou te resumir, mas eu vou te puxar para dois meses atrás, rapidão. Eu tenho a conta na Steam, já tenho uma caralhada de anos. Porra, sou apaixonado por, enfim, por esportes eletrônicos, né? E aí os amigos, meus amigos, pô, vamos jogar um CS, vamos jogar um CS. Falei assim, cara, bora. Baixei o CS, abri uma caixa na Valve. A primeira, te juro, depois eu acho que, não sei se tem como puxar o histórico da conta da Valve, mas enfim, primeira caixa que eu abri na Valve, 13 reais. Ganhei uma Emerald Shell Web, né? A luva. A luva. Nem fudendo, uma caixa só. Juro, uma caixa, 13 reais, 12 mil, conto, vendi. Ela veio o Minimalware? Minimalware, o flow de 0.14. Nossa, irmão, você estouro, que isso? Aí, porra, hoje tem um camarada meu aqui, né? Aqui em casa, veio aqui visitar depois de um tempo, que a gente não se via, fazendo um churrasquinho e tal, não sei o que, ele trouxe o PC dele para a gente jogar um CS depois, né? Aí ele, ontem, ontem não, antes, ontem no caso, abriu umas caixas da Salon Mining, ganhou uma faquinha, aquela, a Shadow. A Shadow. Ganhou uma Shadow e ganhou uma luvinha, com 20 dólares. Aí eu peguei e falei, caramba. Aí hoje a gente tal, ele falou, ah, vou abrir aqui, né? CSGO.net, já que você ganhou ontem, vai que eu ganho hoje. Só que aí eu falei, cara, não vou depositar, tem umas skins ali que eu não gosto muito, vou trocar em skin, né? Que foi, no caso, essa AK Gelo Compacto e o adesivo do óculos. O adesivo do óculos. Aí com o cupom deu 9 dólares, acho, alguma coisa assim, né? É, o cupom Profit foi pra 9 doll. Eu tava meio enjoado da minha skin da M4, falei, porra, vou pegar uma M4 nova. Aí abri uma caixa de M4, veio uma skinzinha legal que eu gostei. Falei, pô, 20 doll, tô faceiro. Aí eu falei, vou abrir uma caixinha da Salon. Aí eu abri, veio a M9. Pior que, tipo, você já tinha dado um Profit muito da hora aqui, você pegou um 979. E o seu amigo tava vendo contigo, ao vivo? Tem vídeo, nossa, aqui, logo que bateu, pô, tava aqui do meu lado. Ah, eu quero ver esse vídeo, pô. Eu te mando, eu te mando. A gente endoidou, pô. Os vizinhos aqui devem falar, cacete, eu acabei de me mudar pra casa que eu tô agora. Os vizinhos devem falar, pô, é tudo maluco. É, louco. Compartilha a tela aí, mostra o vídeo. Eu vou compartilhar, vou compartilhar. Caralho, e você ainda escolheu uma troca super boa, essa Carambit Doppler, insana. Tinha Carambit e tinha uma Butterfly, né? Mas era aquela Butterfly com vermelhinha, com a teia, tá ligado? Crimson Web? Isso, ela. Só que aí eu vi uns vídeos já de uma galera falando que float, às vezes a teia se vem errado, não é muito legal e tal, não sei o quê. Daí eu falei, pô, vou na Carambit, eu acho que é muito mais fácil pra vender, né? E como eu vou casar em dezembro, a Carambit, literalmente, a Carambit pagou a chácara do meu casamento. Vai ser a festa e o buffet. César Cigonete já casou uns 10 inscritos, sem brincadeira. Aí depois você pode até ver na conta aí que eu abri mais umas caixas, né? Sim, você colocou mais 10 dólares, né, posteriormente. Exato. É que daí minha noiva veio, eu contei pra ela, dela, não, deixa eu ver se eu tenho sorte. Aí eu coloquei mais 10 dólares pra ela testar a sorte. Imagina se ela ganha outra. Não, porra, aí eu tinha que casar mesmo. Aí o casamento ia adiantar pra mês que vem, foda-se. Sim, não, a gente casava hoje mesmo. Se liga, se liga no que o pai acabou de ganhar. Com 5 dólares, vai te tomar no cu, mano. Aí, ó. Eu tô curioso pra saber o que que você quer que nós tenta ganhar pra tu com esses 200 dólares que eu coloquei de presente. O que teu coração mandar, irmão? Eu, de verdade mesmo, eu tô feliz pra caramba. Inclusive, alguma coisa que tu ganhar aí, eu vou dar pra esse amigo meu que tava aqui comigo. Legal. Ó, primeiramente, vamos ver como que essa carambite dele veio lá dentro do jogo. Só pra nós ver assim mesmo, né? Nossa, olha isso aqui, guys. Puta merda. Guys, falar pra vocês, essa faca não combina tanto com a Handwraps Cobalt Schools. Ela combina com a Imperial Blade. Fica coisa fina. Porra, e o CS, essa parada das skins, é um plus muito forte, né, velho? É muito da hora, cara. É muito da hora. Você sabia que tem um mercado gigantesco disso. Porque não é só skin, é o valor também, por trás. Exato. E é aquela parada, Saulo. Todo mundo que joga nisso, pelo menos a maioria das pessoas que investe uma grana legal, o cara tem aquele negócio de, pô, eu vou ganhar um bagulho aqui, daí eu vou negociar, vou pegar tal coisa a mais e não sei o quê. Tem aquela parada, depois eu faço o upgrade pra outra coisa. Eu acho que só no CS tem uma parada assim, nenhum outro tem. Só no CS, cara. Não existe jogo nenhum que proporciona isso igual o CS, cara. É por isso que eu falo pra galera muito. Tem muita gente que fica encucada. Pô, será que a Valve não vai cagar nas skins e tal? Se a Valve caga nas skins, eu acho que o jogo abala, assim, num nível catastrófico. Acaba, acaba. É, porque... Vamos lá, falando de competição. Os principais patrocinadores dos eventos são os sites de skins. De bet hoje e skins, né? É, exato. Agora que o mundo das bet tá muito forte, tem de bet também, mas o das skins é super forte. Você pode ver que todos os campeonatos grandes têm ali um site de trade, um site de abertura de caixa. Todos os times têm a parceria toda. Então, tipo, é uma parada que se a Valve caga nas skins, abala pra tudo quanto é lado. E, mano, quem mais lucra com as skins é a própria Valve. É a própria Valve. Não tem. Mano. Então, vamos ver, ó. Ele tá com uma sorte cabulosa, guys. M4 Cyrex, que ele ganhou, já pagou 12, 18, quase 4 vezes o valor depositado. Ele depositou 6 dólares. E depois ele ainda profitou uma Carambit Doppler com uma caixa Saulo Minim de 1 dólar. Ganhou uma Carambit de 12 mil reais valor em skin. Agora eu quero saber. Você ainda tem sorte pra buscar um Imperial Blade? Aulão, é contigo, irmão. Confio em você. Ai, vamos querer, velho. 242 dólares. Vamos na mais baratinha mesmo, pra ter mais chance de vitória, né? Porque além dessa luva, a gente vai querer buscar uma faquinha pro seu amigo, não é isso? É isso, pô. Você tem o número da sorte? Cara, pra mim é o 12, mano. 12. Então, vamos com 12 dólar pra cima dela. 3,31%. Fé, apenas fé. Bora, bora. Então, toma. É sortudo mesmo. Ele tem a lua, ele tem. Que isso, cara? Pode jogar na Mega, pô. A Imperial Blade não tá disponível. Vamos deixar ela quietinha aqui. Vamos tentar ganhar outra Imperial Blade. Só que agora é mais cara, tá ligado? Só que então já veio, já veio. Essa daqui não tem? Vamos tentar essa de 313. Com os mesmos 12. Será que dá? Encheu o rabo de linguiça no churrasco. Calma aí, pô. Churrasco de linguiça? Agora não, agora é picanha, pô. Tá de sacanagem? Ah, então, depois que eu ganhei a faca, pô, é só picanha. Tava tomando cristal, virou Heineken, pô. Tá de sacanagem? Tava tomando um glacial aqui, já foi pra Corona. Guys, agora a gente chegou no valor depositado, que foi o que eu depositei pra ele de presente, os 200 dólares. Sendo que a gente já tem um item de mais de 200 dólares no inventário. Ai, podia apagar essa outra luvinha, hein? Vai pagar, vai pagar. Nossa Senhora. Tem que ter fé. Por que que eu tô indo na mesma luva? Porque a outra não tá disponível. Aí a gente quer tentar ganhar uma pra pegar agora. Senão ele vai ter que trocar por outro item, ou esperar aquela luva entrar, né? Mas como ele já tá na intenção de venda dessa carambite mesmo, talvez trocar por um outro item suave demais. Mas a gente quer, a gente quer. A carambite aí já virou. Eu mandei hoje o Pix pra pagar a chácara do casamento. God! Na hora. Falei, porra, bora. Já manda o Pix que o reembolso vem forte, né? É, porra. Já vai chegar logo, logo. Sete dias. Dá pra querer. Porra. Dá pra querer. Bora, Cluck. A gente ainda tem mais algumas tentativas. Vamos fazer o seguinte. Duas de dez. Vai vir, pô. Confia. Não veio. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá maluco, tá maravilhoso. Dava pra gente ter potencializado o Profit? Dava. Dava pra ter potencializado. A gente ganhou essa luva muito rápido. A gente ganhou essa luva aqui, tipo, com duas tentativas. Ela já veio. Mas tá legal. Vou pegar pra você o seguinte. Vou pegar uma Huntsman Autotrônica. Você que manda. E ela também não tá disponível? Não tem importância. A Handwraps Caution. Porra, também não tá disponível. Ela tá de sacanagem. Já teve baioneta, já? Cara, pior que não. Eu tava doido pra pegar essa baioneta se tivesse disponível, né? Na hora que deu o Profit, mas não tava. Mas, porra, a baioneta é linda. Sou fanzaço. Pô, a baionetinha é code, velho. Acho que eu vou pegar essa baioneta pra ele aqui, guys. E ele, provavelmente, ele já tem o kit dele, tá ligado? Ele vai focar na venda depois. Então, acho que uma baioneta vende fácil. Tá lá. E, ó, já tá com a baionetita aí de presente no bolso. Tem 12 doll. 12 doll a gente faz o quê? A gente vem aqui, coroa. Imperial Blade. Ei! Ai, não veio. Tá valendo, tá valendo. Tá bom demais, tá doido. Vamos abrir as caixinhas gratuitas. Mas, mano, a sorte que você teve pra ganhar a M9 é brincadeira, pô. Saulão, em três meses de CS, bem dizer, que eu comecei a jogar de verdade, foi mais de 22 mil reais. E você gastou quanto? 300 reais no máximo. É sortudo mesmo. É sortudo. É, tá da sorte, cara. Muita sorte, diga-se de passagem. Ó, eu acho que chegou, hein? Ih, a Renata que te mandou a faca, ó. Perigoso, perigoso. Amor, a Renata é do Isaac. Isso, a Renata é bote lá do site de venda, pelo amor de Deus. Ai, vamos ver quanto vale essa baioneta que nós ganhou pra ele, guys. Ela veio testada em campo. Vale a bagatela de 1.569 reais. Isso, em dólar, dá 275 dólares. Eu depositei pra ele de presente 200. Então, mesmo com esse depósito de presente que ele ganhou, ele conseguiu sair aí com um valor super god. Então, no total, guys, hoje ele profitou. 12 mil da Carambit. 1.600 da baioneta. E a Cyrex testada em campo, 135. 145, 140, pia. 13.740. 2.400 dólares. Isso aqui é salário de gringo, porra. Ai, mano, que foda. Parabéns, Memo, viu? Agora aproveita aí até o dia 27 a sua Carambit. Depois toma cuidado nas negociações. Carambit tem liquidez muito boa, então você não precisa vender muito barato, não. E é isso, velho. Obrigado por confiar aí no CSGONET, usando o cupom PROFIT. E parabéns pelo profitaço. Você tem alguma consideração final pra falar pra galera aí? De verdade mesmo. O cuponzão do Saulo paga. E de verdade mesmo, agora pra tu, Saulo. Foi. Parabéns, cara. Tu é foda. Porra, tamo junto, né? Você faz um conteúdo absurdo. Ainda mais eu que trampo com isso e acompanho toda hora. Você é diferenciado, irmão. De verdade. Que Deus abençoe muito você e que você continue crescendo cada vez mais. Amém, irmão. Muito obrigado. Fico feliz demais. Porra, na moral mesmo, é o meu trabalho isso aqui. Mas, tipo, é o que eu gosto de fazer. Então, saber que eu tô fazendo bem feito é muito gratificante. Você é referência. Eu, cara, você tá em todas, no top 1 dos meus projetos como influenciador. Porque, de verdade mesmo, hoje no Brasil você é referência 100%, irmão. Porra, tamo junto. Fico muito feliz, irmão. De verdade mesmo. E, porra, a gente achou aqui o maior sortudo do Brasil. Se não é o maior, um dos maiores sortudos. Que, recentemente, teve um inscrito que abriu uma caixa Invisible e ganhou uma Alp Dragon Lore. Você acredita? Cacete, cara. Pô, tamo junto demais, viu, Brunão? Muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado por confiar no cupom Profit. E agora, bom proveito aí com essas skinzinhas. E parabéns pelo casamento aí. Que Deus abençoe muito você, sua família, sua esposa e tudo mais. Valeu demais, irmão. Obrigadão mesmo aí pelo tempo. Tamo junto, viu? Forte abraço, irmão. Todo sucesso do mundo aí pra você. Você também. É nóis. Valeu, Fico com Deus. Meu Deus, caralho, guys. Que Profit foi esse? Ele tinha depositado uma K gelo compacto e um adesivo óculos vermelho. Ele já tinha ganho uma M4 Cyrex. Já era um baita de um Profit em relação ao que ele tinha depositado. E de brinde, ele ganhou uma Karambit Doppler de 12 mil reais. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 30% de bônus usando o Com Profit, você participa de todos os sorteios aqui do saulão. E se colocar na ponta do lápis, todos os meses aí ultrapassam 200, 300 mil reais. Porque só de sorteio diário, se a gente colocar na ponta do lápis, mesmo dá 150 mil por mês. De sorteio mensal, já vai mais uns cento e poucos mil. Sorteio especial, coloca aí mais 20 mil dessa Butterfly Gamadopter que tá entrando. 300 mil reais em skin. Tamo junto, meus lindos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou ir nessa. Um beijo no coração de todos vocês. E fui! Tamo junto, meus heróis! E aí 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 Obrigado.